Sistema nervoso autonômico, tá lá? Ele é dividido didaticamente. Eu não botei nem as outras divisões, porque é só uma pincelada da terapia neural pra vocês entenderem que tudo que eu estou falando pode ser utilizado pra qualquer um de vocês. Em sua integralidade. Isso é maravilhoso. Então, o SNA, ele é o responsável pela luta e pela fuga da sua divisão simpática. E por relaxar e digerir na sua divisão parasimpática. A gente viu isso no início da faculdade, todos vimos. Porém, vocês sabem que os livros de neurologia têm essa espessura. E o que eles falam de Sistema Nervoso Autonômico é o meu dedinho. Então, essa espessura no meu dedinho. O que eles falam de Sistema Nervoso Autonômico é 10, 20 páginas de um tratado. Então, a medicina não trata, não enxerga o Sistema Nervoso Autonômico como deveria, por um motivo muito simples. Quando Isaac Newton esteve entre nós, Isaac Newton, o inglês, que vê a maçã caindo e entendeu a teoria da gravidade universal. E ele se permite fazer tantas teorias interessantes que a igreja, na época, ou passava o rodo no Newton, ou separava. Então, a medicina e a ciência ficaram com o corpo. A igreja ficou com a alma e com o espírito. Então, com isso, o médico não vê a alma, não vê o espírito. Muitas vezes, o pai da cara morreu ontem, anteontem, a um mês. E o médico vai tratá-lo do mesmo jeito, como se tivesse morrido há 20 anos e ele já tivesse feito o luto. Não faz diferença. O dentista vai dizer, senta aí e abre a boca. Peraí, meu pai morreu, estou meio abalado. Não, você não está bem, então, vamos tomar aqui um, vamos dar um, receitar um, um diazepam da vida, um, sei lá. Então, com isso, a gente entende que há necessidade, sim, de ser, de voltamos a essa ligação do corpo com a alma, com o espírito, de maneira que a gente compreenda que os nossos pacientes têm o direito de serem, ao serem atingidos pelas questões emocionais, eles têm o direito de ter a resposta do seu corpo a essas questões. Então, o sistema nervoso autonome é dividido em simpático, quando você se prepara para a luta e para a fuga. Exemplo, você está lá na África e, de repente, você vê um leão. Seu coração bate mais rápido, a sua respiração aumenta, a sua sudorese diminui, a sua questão de como o sistema nervoso influencia. O sistema digestivo paralisa, ou seja, o simpático prepara para a luta e para a fuga. E o parasimpático é como se você tivesse comido uma feijoada. Depois de Covid-19, SARS-2, etc., as pessoas estão o tempo inteiro em simpático. Muitas pessoas, até hoje, não saíram de casa com medo da própria sombra. Eu não estou dizendo isso ou aquilo, eu estou dizendo que isso, você ligar a televisão todo dia e um sujeito lá que ganha 900 mil reais por mês, bonitão, dizendo assim, você está perdido porque o Covid agora tem 100 mil vítimas. Ferrou, maluco. Se a pessoa não tem um entendimento um pouco maior acerca da vida, ele acha que aquilo é verdade absoluta. e aí